O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas não tô comichando pra ligar E não quiser o quatro pra falar Você que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar E não quiser o quatro pra falar Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Você que sabe, amor Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração O que temos pra hoje é saudade